Música Muito bem-vinda e muito bem-vindo, porque o time masculino também assiste o Mais Saúde, principalmente nesse horário maravilhoso, porque estão esperando a querida esposa, a mãe fazer o quê? O almoço. Então, este horário do Mais Saúde realmente é um presente. Então, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma semana especial do programa Mais Saúde. Adivinha com quem vai ser? Com ele. Ele que fez um sucesso aqui no programa, o doutor João Bosco Borges. Ele que é ginecologista, mastologista, professor, palestrante e entende, a gente fala que ele é um expert em saúde da mulher. Ele nos esclarece coisas incríveis, então é muito importante você não só assistir, como divulgar esse programa. Vocês vejam, o doutor Rock gostou tanto do conteúdo do doutor Bosco, que o convidou para dar uma aula lá no departamento dele de cardiogeriatria, sobre como está a saúde da mulher hoje, da mulher contemporânea, dessa mulher que passa por tudo que nós passamos e chega no momento da vida que começam a faltar alguns hormônios. Como é que é isso? O professor Bosco vai alertar também, gente, que o câncer de mama, ele não é só para a gente prestar atenção dele em outubro, porque é outubro rosa. Tem que ser outubro rosa, entre aspas, o ano inteiro. O ano inteiro, prestar atenção, fazer a sua autoavaliação e, por favor, qualquer coisa corre para o médico. Porque, justamente, o câncer de mama, gente, eu já tive, vocês sabem. O câncer de mama, quando ele é diagnosticado logo no início, as chances de cura são imensas. Olha eu aqui, mais de 10 anos, e a gente já tira isso do circuito, né? Estou ótima. Por quê? Porque foi através de um check-up habitual que, na minha mamografia, acabou aparecendo um pequeno detalhe. Pois é. Vamos ouvir hoje o que o doutor professor João Bosco vem nos contar para nos alertar a ter uma saúde melhor. Olá, Gi, muito feliz de estar aqui novamente no seu programa. Lembrar sempre, e eu falo isso sempre quando estou aqui com vocês, câncer de mama existe 12 meses por ano. Outubro, rosa, é apenas para a gente chamar a atenção para uma questão tão grave, mas pensem em câncer de mama de janeiro a dezembro. Câncer de mama, como qualquer câncer, é uma célula que começa a crescer independente da vontade biológica daquele corpo que alberga aquela célula. Qualquer tumor cresce assim. E, por acaso, essa célula que começa a crescer de forma anárquica, está crescendo dentro da mama de uma mulher ou de um homem. Lembrar que em cada 100 cânceres, um, dois ou três são em homens, no caso do câncer de mama. Ele é estimulado pelo hormônio feminino, então o estrogênio que está no corpo da mulher é que facilita com que a grande maioria dos cânceres seja na mulher. Esse tumor, ele cresce numa velocidade maior ou menor, dependendo do tipo de tumor. Nós temos tipos de tumor, doutor Bosco? Temos. Nós temos tumores muito bonzinhos, que nós chamamos de tumores luminais A, e nós temos tumores muito agressivos, como é o caso dos tumores triplo negativos. A diferença é a presença da resposta do tumor aos hormônios. Os tumores luminais A, eles respondem muito bem aos hormônios femininos. Então, eu posso bloquear o crescimento dele com medicamentos que eu chamo de hormônio-terapia. Quando esse tumor é localizado, seja pela mamografia, seja pela paciente que palpa a mama, seja pelo médico da paciente palpando a sua mama e localizando o nódulo, ela entra num processo de tratamento, que nós falaremos em outro momento de que forma ele ocorre. O câncer de mama, inicialmente, estando na mama e fazendo o diagnóstico e tratando, está resolvida a questão. O grande problema é aquele tumor muito agressivo ou o tumor em que a mulher não percebe que ele está lá na mama. Isso acontece muito aqui no Brasil, quando a mulher não está atenta para a sua mama, não tem o hábito de olhar a sua mama, de palpar a sua mama. Ela não vai ao seu ginecologista, ela não vai ao seu mastologista e, portanto, ela não está atenta à presença de um tumor que está crescendo. E, nesse caso, esse tumor começa a jogar células para fora da mama. Inicialmente, essas células vão para os linfonodos da axila, aquilo que vocês chamam de ínguas. Primeiro, ele compromete as ínguas da axila, normalmente do lado da mama, onde está o tumor. E, se ele não é diagnosticado ou ele é muito agressivo, essas células podem ir para outros órgãos do corpo. Então, nós temos o fígado, o pulmão, o cérebro, os ovários, os ossos, como as regiões onde o câncer de mama pode, quando não diagnosticado precocemente, não tratado precocemente, causar a doença sistêmica. Quer dizer, o câncer de mama saiu da sua localização, da mama, e foi para o resto da economia do paciente, foi para outros órgãos do corpo. É muito importante, portanto, após essa fala de como é que evolui o câncer de mama, vocês entenderem que, se eu tenho um tumor de meio centímetro, porque eu faço mamografia cuidadosa, eu vou ter um prognóstico muito bom, porque essa paciente dificilmente vai comprometer os linfonodos da íngua da axila e dificilmente ela vai ter células nos órgãos longe da mama. Ao mesmo tempo, aquela menina que não faz mamografia, que não vai ao médico que examina a sua mama, ela vai ter um diagnóstico tardio e, com isso, a chance de cura, através dos tratamentos, é muito pequena. Doutor Bosco, então, para que eu não tenha a doença sistêmica, não tenha metástase, para que a minha cirurgia seja menor e eu não tenha que agredir muito as ínguas da minha axila, para que a minha cirurgia seja pequena, eu não precise tirar a minha mama, o que eu tenho que fazer é o diagnóstico o mais cedo possível, exatamente. E como eu vou conseguir fazer isso? Através do autocuidado com a mama, quer dizer, a mulher que olha a sua mama frequentemente perceberá que algo diferente está crescendo na mama, ou ela tem o cuidado de ir ao seu médico anualmente e, com isso, esse médico cuidadoso vai examinar a mama da paciente cuidadosamente e fazendo a mamografia anualmente, a partir de 40 anos. Eu sempre falo para a paciente que depende do SUS, que vai no posto de saúde, que ela deve ter o seu direito civil. Eu fui ao meu médico, doutor Bosco, ele colheu o meu papai Nicolau e não examinou a minha mama. Não, você está errada. Você tem que dizer ao seu médico, doutor, eu sei que para eu ter um diagnóstico precoce de câncer de mama é fundamental o seu exame da minha mama, porque ele tem a sensibilidade pelo treinamento de achar um nódulo menor do que você, mulher, vai perceber no exame da mama, por exemplo, durante o seu banho de chuveiro ou deitada na cama. Doutor Bosco, como é que eu faço esse autocuidado? Deitando na cama, no período pós-menstruação, palpando a sua mama no sentido que for e, assim, conhecendo a sua mama uma vez por mês. Durante o banho, no chuveiro, com o sabonete deixando a mama mais fácil de palpar, correr toda a mama procurando alguma coisa diferente. Olhar em frente ao espelho, erguendo o braço e abaixando o braço, percebendo se alguma alteração ocorreu. Eu tenho uma história muito clara do que está acontecendo no Brasil hoje. Metade dos tumores de mama, o médico palpa, a paciente palpa, e dessa metade dos cânceres de mama, quase a outra metade, quer dizer, um quarto dos cânceres de mama, ela retirando o sutiã, olhando a um metro. Qualquer profissional de saúde, nem precisa de ser um médico, uma enfermeira que esteja olhando ela, vai perceber que tem algo errado naquela mama. Então, o autocuidado é muito importante. Faça uma mamografia todo ano, vá ao seu médico e exija que ele examine a sua mama cuidadosamente, e tenha seu autocuidado mensal, e assim tenha os diagnósticos precoces e se curem. Então, vamos anotar. Mamografia a partir dos 40 anos, fazer o seu autoexame quando você toma banho, pelo menos uma vez por mês. Qualquer alteração, você corre para o seu médico. E uma coisa importante, se olhe no espelho. Sabe que eu notei que com essa dificuldade que todo mundo tem de se sentir bem consigo mesma, ninguém gosta de se olhar no espelho. Olhe-se no espelho e veja se uma mama está, de repente, diferente da outra, está acontecendo alguma coisa. Nós temos que nos conhecer. Conhecimento é libertador para a saúde. Obrigada, doutor Bosco. Um grande abraço. Continuamos essa semana inteira com o senhor, e desde já eu quero agradecer a sua disponibilidade. Tchau. 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 Tchau.